Vai, esquita Exime o matemático, a conta tá feita No resumo é tudo puta Tu quer subir na minha garupa Só uma pergunta Vai transar Deixa eu te pegar, não deixa Deixa eu te pegar na curva É bom pirar sanguessuga Se andou tu vai ter que mamar Sai do trecho Branca, tô desse perro de amor Por favor Deixa eu te avisar que é sem carinho Concluído E depois tu vai pro giro Perguntou meu nome, é sumiço Nunca nem vi, nem tive por esse recinto Bandida Branca, tô desse perro de amor Por favor Já deixa eu te avisar que é sem carinho Tô com medo E depois tu vai pro giro Perguntou meu nome, é sumiço Nunca nem vi, nem tive por esse recinto Nunca nem vi, nem tive por esse recinto Este é mi teu Bate, que é škito M3 Bé Esque tá faj Esque tá Tor Bé Esque tá Esque tá 求 Esque tá na curva, é vampira sanguessuga, se andou tu vai ter que mamar, sai o trecho, branca do desesperado de amor, por favor, deixa eu te avisar que é sem carinho, tô cunhido e depois tu vai pro giro, perguntou meu nome e é sumiço, nunca nem vi nem tive por esse recito, bandida, branca do desesperado de amor, por favor, já deixa eu te avisar que esse carinho, tô cunhido e depois tu vai pro giro, perguntou meu nome e é sumiço, nunca nem vi nem tive por esse recito, nunca nem vi nem tive por esse recito, bandida.